Boa tarde, Livaldo. Olá, Joelso. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Deixa eu chamar a Lídia Brito aí. Lídia Brito. Olha ela aí. Lídia Brito, você está rindo. Sorriso sempre simpático de Lídia Brito, né? Lídia Brito do Cidade Verde.com. Sempre, sempre. Olha aí. Sorriso simpaticíssimo. Mas as notícias que essa moça coloca no blog dela, rapaz, provocam hecatomis. E foi o caso de hoje, Lídia Brito. Então, daqui a pouco, daqui a pouco, quero saber da história da lista de Robert Rios Magalhães, a lista de vereadores que está trazendo em satisfação a Câmara Municipal. Antes de mais nada, boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelso, Elivaldo. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Então, daqui a pouquinho, a lista que a Lídia Brito publicou, a informação da lista que a Lídia Brito publicou no CidadeVerde.com e que teve grande repercussão, hein, Elivaldo Barbosa? É, correto. Uma lista aí que tem gerado muita polêmica, porque ela foi tornada pública pelo secretário de Finanças, vice-prefeito Robert Rios Magalhães, e está causando aí um tumulto muito grande na Câmara Municipal de Teresina. Se já não era um céu de brigadeiro a relação Câmara e Poder Executivo, agora é que não é mais. Daqui a pouco, Lídia Brito trazendo as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Antes, eu quero vocês acompanhando a discussão no MDB, Elivaldo. É, o MDB voltou a se reunir para tratar de um assunto que tem atormentado as lideranças do partido, principalmente os deputados estaduais. É, Elivaldo Barbosa. Vamos ver. Foi a primeira reunião do MDB depois das eleições municipais. E por causa da pandemia, o senador Marcelo Castro guardou distância dos deputados que participaram do encontro na sede do MDB. Só não ficou longe de avaliação otimista do desempenho do partido no pleito municipal do ano passado. Quando os políticos se encontram, é inevitável, né? Sempre discutir as expectativas, perspectivas, candidaturas majoritárias, candidaturas proporcionais e, evidentemente, o MDB, que foi da coligação o partido que teve o maior número de votos, que nós tivemos 388 mil votos. O progressista que foi o partido que teve o maior número de votos teve 429 mil, quer dizer, praticamente um empate técnico, fizemos o prefeito da capital, que isso é um grande diferencial, lembrando que Teresina sempre foi decisiva na história do MDB. Todos os nossos governadores que foram eleitos no Piauí pelo MDB tiveram uma maioria muito grande aqui em Teresina e nós esperamos contar com esse diferencial, evidentemente, para as próximas eleições de 2022. E para acalmar os deputados, o senador Marcelo Castro já adiantou o plano que pretende desenvolver para garantir o MDB forte nas eleições de 2022. E o plano envolve a participação do governador Wellington Dias e das outras legendas que integram a base aliada ao Palácio de Karnak. Nós vamos traçar uma estratégia, juntamente com o governador Wellington Dias, para a gente fazer o maior número possível de deputados estaduais e de deputados federais. Ora, se nós vamos traçar uma estratégia dessa, nós vamos fazer um esforço para concentrar essas candidaturas em poucos partidos. Nós vamos fazer um proselitismo e tentar um convencimento para mostrar que é mais eficiente, é mais eficaz, é melhor para o grupo, nós faremos mais deputados se nós disputarmos no menor número de partidos. Marcelo Castro citou até partidos que podem compor com o MDB em 2022. Nós vamos convidar a todos, numa estratégia conjunta, com o governador Wellington Dias, com todos os partidos que vão ser ouvidos, o PSD do Júlio César, o Republicanos do Flávio Nogueira, o PL do Fábio Xavier, do Fábio Abreu, o PTB do João Vicente Claudino, o PSB de bola, do Wilson Martins, então todos serão chamados para a gente discutir e traçar uma estratégia conjunta, que seja bom para quê? Para o grupo político e, evidentemente, para cada partido. E os deputados saíram animados com a possibilidade de uma estratégia competitiva para os MDBistas das eleições proporcionais do próximo ano. A reunião foi muito positiva, o senador Marcelo muito otimista também com 2022 e eu tenho certeza que cada um vai fazer o seu papel dentro da conjuntura estadual. Fortalecimento das bases cada vez mais, no sentido de que o partido possa chegar em 2022 diante da nova realidade de que não há mais colegações, com uma chapa competitiva, com as bases fortalecidas, com candidatos a mais que possam ser competitivos e que possam manter ou ampliar cada vez mais a posição do partido, que felizmente, graças a Deus, hoje está entre um dos maiores do Piauí. Vamos começar. Lídia Brito. Primeiro, passa pelo governador, o Marcelo Castro deixa muito claro isso, o senador Marcelo Castro, presidente do MDB, deixa muito claro. Passa pelo governador a definição dessa estratégia, de como serão organizados todos esses partidos. Para quem está em casa, pode parecer estranho, Lídia, mas por que passa por um integrante de outra sigla as definições do MDB? O governador é o grande líder dessa base aliada do Palácio de Karnak, da gestão dele, então ele que comanda como é que esses partidos vão se apresentar para 2022. Isso porque, com o fim das coligações proporcionais, alguns deputados vão encontrar dificuldades para conseguir montar chapas nos seus partidos, principalmente aquelas legendas que só tem um deputado. E o que a gente vai acompanhar, Joelson, vai ser a redução do número desses partidos que fazem parte da base do governador Wellington Dias. Então, aqueles deputados que não vão conseguir ter uma chapa competitiva no seu partido, vão ter que buscar outra legenda. Com isso, vai ter uma redução no número dos partidos que fazem parte da base aliada do governador Wellington Dias e é o governador que vai ajudar esses deputados a redesenharem a base aliada encontrando novos partidos, Joelson. Pois é, Lídia. E olha, a Lídia fala como é que ele organiza todos os partidos. Agora, a estratégia é muito clara. Não, a gente coloca todos em poucos partidos e aí vai para a disputa. Agora, Levaldo, quais são esses poucos partidos? Cada um quer que o seu seja um pouco partido. É verdade. Aí é que é difícil a situação, porque são partidos nacionais. Se fossem partidos locais, estaduais, fossem na velha república, era fácil resolver. Mas são partidos estaduais. Por exemplo, o PL topa o deputado Fábio Xavier quer falar com a direção do PL lá, olha, vamos acabar o partido aqui. Não vai acontecer. Isso dificilmente ocorrerá. O PSD, Júlio César, só tem um deputado federal e um estadual. Mas o Kassab vai dizer, olha, acaba aí no Piauí. O deputado não vai ser fácil isso acontecer. Eu acho até que é pouco provável que isso ocorra. Se eu conseguir o governador essa engenharia política, ele vai estar realmente dando um passo muito importante na sua trajetória de articulador político, Lídia. Porque, pode perceber, o PTB é o mais fácil, porque o PTB tem essa resolução nacional e que não tem como existir na base governista. Aí o PTB, tudo bem. Toma o rumo dele. Com o João Vicente, eu sei o João Vicente, mas Conerinho e Janaína, não. Vamos procurar outras siglas. Mas esses outros aí, que têm um projeto bem claro, bem definido, nacional inclusive, você desmanchar em torno de uma estratégia local, aí eu quero ver para crer. Se é poucos partidos, Lídia Abrito, o meu primeiro, né? E essa proposta, ela tem o apoio, a gente tem acompanhado, tem o apoio dos grandes partidos, como no caso o MDB. O próprio senador Marcelo Castro foi o primeiro a falar sobre essa questão, dessa possibilidade de reduzir os números de partidos que fazem parte da base aliada do governador Wellington Dias, mas os demais partidos não veem com bons olhos essa possibilidade. A gente tem o caso aí de um partido da base com o Solidariedade. Só tem o deputado Evaldo Gomes como deputado estadual, né? E então o partido, o deputado Evaldo Gomes afirma que descarta essa possibilidade de sair do Solidariedade e buscar uma outra legenda. Ele diz que vai buscar e já está fazendo esse trabalho de buscar reforçar o partido para disputar vagas na Assembleia Legislativa, né? Então, não é uma coisa fácil, Evaldo, e tem o apoio dos grandes partidos, mas os pequenos não estão concordando com essa ideia, Joelson. Chamou a atenção também, aí para a gente ir encerrando essa abordagem, é que o PSB, hoje na oposição, foi chamado para dialogar e fazer parte desse mesmo grupo. É, foi uma novidade, né? Que o PSB, dirigido pelo ex-governador Wilson Martins, é um partido que tem também um dos líderes da oposição, o deputado Gustavo Neiva, né? Está aí no arco de abrangência, de aliança política com o MDB, que é um partido 100% governista, né? O MDB, dessa vez, não está dividido, está 100% integralmente no governo. Então, o PSB passaria a compor a base governista? Bom, o que a gente está falando agora não é mais a imprensa. A imprensa está reproduzindo uma declaração aí do senador Marcelo Castro.